Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Deus Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem encontrar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Senhor Não há nada igual Não há nada melhor Aqui se comparar A esperança viva Tua presença Tua presença Senhor Tua presença Senhor Adore Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem Vem Inundar Inundar Em ser este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundar Sermos inundados Por Tua glória Senhor Senhor Vamos provar qual real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar qual real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar qual real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar qual real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito és bem-vindo aqui Senhor Ele Aleluia Aleluia Em Tua presença Tua doce presença, Senhor Tua presença Tua presença Bendito seja o nome do Senhor Santo Espírito és Vem inundar E fazer em nós aquilo que somente o Senhor pode e sabe fazer É o desejo do meu coração Se nos inundar nos porto agora, Senhor Santo Espírito Se isso é sincero, cante com toda liberdade É a esse lugar que você se refere Esse lugar, Ele não habita em templos feitos por bons jovens A Tua vida é a habitação favorita do Senhor nosso Deus Apenas se você puder e quiser fazer isso Levante suas mãos aos céus Em rendição, em adoração e cante mais uma vez O Santo Espírito é bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundar, encher esse lugar Sermos inundados por Tua glória